Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, eu sou Isaías da Comunidade Coração Novo e esse é o programa Somos Um, uma parceria bonita entre a WebTV Redentor e a Comunidade Coração Novo para levar até você uma palavra de unidade, de paz, de relacionamento, de família. Hoje eu quero começar o nosso programa fazendo uma perguntinha para você. Está claro para você a proposta de Jesus de vivermos juntos como irmãos? Olha, está claro para você essa proposta de Jesus de vivermos juntos como irmãos? Eu trabalho um pouco isso aqui no livro Igreja Família de Deus porque na igreja, de maneira geral, na igreja católica, nós temos essa graça tão bonita de trabalhar, né? A nossa igreja é muito ativa, nós somos muito vivos na pastoral, trabalhamos bastante, nos envolvemos com os trabalhos da igreja e ajudamos a muitas pessoas. A igreja católica é marcadamente a igreja ou a religião que talvez o maior número de trabalhos sociais tem aqui no Brasil, por exemplo. Mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando do quanto você consegue se relacionar como família e criar bases sólidas para que mais cedo ou mais tarde você não vá embora da igreja porque ficou decepcionado ou decepcionada com o trabalho. Então a pergunta é essa. Você tem consciência de que Jesus te chama, te chamou, ou que você, aderindo à fé em Jesus Cristo, você está aderindo a uma família e não só a um trabalho? Sim. Deus te quer muito mais para viver como família do que para assumir só um trabalho. Com isso eu não estou dizendo para você que você tem que deixar sua pastoral, não. Pelo contrário, assuma e trabalha muito bem nela. E você que ainda não tem um trabalho na sua comunidade paroquial, procure o que fazer porque na igreja não tem lugar para a gente à toa não, viu? Tem sempre alguma coisa para ser feita. No entanto, para sustentar a base da sua vida, do seu trabalho, você precisa entender-se como família. E as consequências disso, as consequências de se entender como família, uma delas é justamente a desinstalação para ir ao caminho do outro. Falávamos isso em alguns programas atrás, a ir ao encontro daquele com quem nós convivemos. Não só para se reunir com ele, para resolver qual é a cor do feijão que a gente vai usar na festa da paróquia, né? Mas, muito mais do que isso, para saber como é que está a vida do outro. O que está acontecendo? E deixar também que o outro saiba como é que está a nossa vida, quais são as nossas lutas, quais são as nossas dificuldades, aonde o nosso coração está apertado. Ali, Deus quer agir. O amor cura. O amor cura quando a gente se relaciona. Deus quer curar o seu coração. Mais do que o seu trabalho, Deus quer o seu coração. Se com palavras duras Te feriram o coração Um gesto, um olhar Ou a falta de atenção Se o ressentimento Te machuca o interior Deus pode te curar Pois ele é Amor Só o amor cura Transforma a tua vida Só o amor Sara Tuas dores e feridas O amor concede a graça Do perdão Deus é amor Deus é amor E vai curar Teu coração Se esse programa Se esse programa abençoa a sua vida Compartilhe ele nas nossas mídias Ajude a chegar até alguém A quem ele também pode ajudar E até o próximo programa Se Deus assim permitir Com você Tua boca Paz 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 Paz